Nós estamos com um modelo de régua caixa-tomada que suporta até seis módulos. O modelo é RE06FN. Esse modelo pode ser fixo tanto com parafusos ou silicone e cola. Nesse momento a peça está fixa em um mármore branco, o que traz então requinte e conectividade para sua bancada, ilha gourmet, entre outros móveis. Legenda Adriana Zanotto